Para comparar, para poder me ressuscitar O pé grande, o teu amor, o você 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 O pé grande, o teu amor, o teu amor O pé grande, o teu amor, o teu amor, o teu amor O pé grande, o teu amor, o teu amor, o teu amor O que é isso? O que é isso? O que é isso? Senhoras e senhores, com vocês, Roberto Carlos. O que é isso? Senhoras e senhores, com vocês. 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 Senhoras e senhores.